Isso nos anima muito para essa eleição, né? A mensagem, se existe um partido que se preparou para as eleições e que tem uma mensagem diferente de construção de um Piauí novo, é os progressistas, são os progressistas. O candidato é um candidato que tem como principal plataforma a segurança. Você acredita que o R. Silva pode acrescentar ao debate da segurança pública? Ah, não tenho dúvida, né? A questão da segurança é uma questão muito importante. Até porque o R. Silva tem um conhecimento muito preciso dessa área. Eu acho que ele vai poder agregar muito ao debate e às propostas do professor Kleber.